Ele disse na delegacia que pagava para fazer programas com a adolescente. O aposentado Antônio Cordeiro Soares, de 77 anos, está na delegacia de proteção à criança ou adolescente de Aparecida de Goiânia. Ele foi preso em flagrante por praticar sexo com uma adolescente de 12 anos. Aqui na delegacia, a adolescente admitiu que mantinha relações sexuais com o aposentado há cerca de dois meses. Ela disse que toda segunda-feira ia até a casa dele. Em cada visita, ela ganhava entre 30 e 50 reais. O que você fazia com esse dinheiro? Minha nova casa. A adolescente é estudante da sexta série e mora com o pai e a avó, que segundo ela não sabiam do que estava acontecendo. A menor teria conhecido o aposentado por meio de uma prima, que também teria envolvimento com o idoso. O aposentado diz que sabia que o que estava fazendo é crime, mas agia por impulso. O masculino é uma coisa horrível. Então, foi fraqueza, foi fraqueza a mim, né? Ele confirma ainda que oferecia dinheiro em troca de sexo. Era que pediu. 30 reais e mantinha a relação sexual. Eu não estrupei ninguém, não. O idoso vai ser indiciado pelo crime de estupro. A lei penal, ela protege os menores de 14 anos. O consentimento por uma relação sexual não é considerado válido. Então, ainda que ela tenha ido, buscado o senhor Antônio, ele não poderia ter mantido com ela a relação sexual. Ele cometeu o crime, o 217, que é o estupro de vulnerável. Três animais morreram num único...